Domingo de sol forte na capital federal. Lá do alto do masto de 100 metros, a bandeira nacional chama a atenção. Na Praça dos Três Poderes, adultos e crianças disputam um espaço na arquibancada e nas grades para acompanhar de perto a tradicional cerimônia. É dia de troca da bandeira. No primeiro domingo de cada mês, as Forças Armadas e a Polícia Militar do Distrito Federal se revezam no hasteamento do símbolo nacional. Desta vez, o responsável pela cerimônia foi o Exército. Este mês de agosto, normalmente, é uma responsabilidade do Exército, porque nós celebramos no mês de agosto a data do aniversário do Duque de Caxias, que é o nosso patrono. A cerimônia tem por objetivo uma homenagem à nossa pátria com este hasteamento ou a substituição da bandeira nacional. Meninos e meninas do Coral do Colégio Militar de Brasília cantaram a música Aquarela do Brasil de Arribarroso. Durante o hasteamento da nova bandeira, que pesa mais de 40 quilos e tem 286 metros quadrados, militares e civis cantaram o hino nacional e o hino à bandeira. A histórica bateria caiena fez a salva de gala de 21 tiros. No encerramento, houve o desfile da tropa de militares do Exército, dentre eles os granadeiros do Batalhão da Guarda Presidencial, com seus uniformes históricos. A música ficou a cargo da banda do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília. A bandeira que fica na Praça dos Três Poderes representa as bandeiras do Brasil no país e no mundo e fica hasteada todos os dias do ano. Aguenta sol, chuva e muito vento. Com isso, sofre desgastes e deve ser trocada a cada mês. Jesser trouxe a mulher e os dois filhos para acompanhar a cerimônia e fez questão de registrar tudo. Uma cerimônia muito bonita, muito elaborada, cheia dos seus rituais militares. Não tive o privilégio de fazer o serviço militar, mas gosto de ver, presenciar e trago meus meninos para mim, para sentir essa emoção. A pequena Iris veio assistir a cerimônia pela primeira vez e gostou do que viu. Muito legal, muito divertido. Também é a primeira vez a publicitária Nina. Ela, que é de São Paulo, conta que se emocionou. Dá até uma emoção, né, de ver nossa bandeira, de ver nosso exército. É bem legal, com certeza incentiva ao patriotismo do brasileiro.